E, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre a nova atualização do EFUTO 223, né rapaziada? Vamos entender o que deve vir nela, tá galera? Vamos entender se vai ser mais uma enrolação da Konami, ou se de fato promete vir conteúdos novos, beleza? Então lembrando, rapaziada, nesse começo do vídeo, se puder deixar aquele like, mano, ajuda pra caramba aqui na divulgação do canal. Também esquece de se inscrever se você quer saber de todas as informações e todas as novidades de EFUTO 23 e de EAFC 24, fechou? Então se inscreve aí pra não perder absolutamente nada e vamos pro vídeo, né rapaziada? Porque uma das características que ficaram mais evidentes nessas últimas atualizações é o quão a Konami tá largando o EFUTO 23 de mão. Por quê, Manoel? Porque como vocês sabem, já não tinha um tanto número assim de jogadores há uns tempos, até um tempo recente, né cara? Não tinha um número tão alto, inclusive a gente vê nas estatísticas que o jogo tava perdendo jogos muito mais desconhecidos em número de players ativo. E a Konami ainda assim tentava se esforçar um pouco, a gente sabe como é que é a Konami, né cara? Sempre coloca com muito mais prioridade, tá ligado? Os conteúdos que dão retorno financeiro pra eles, que são aqueles empresários, a gente sempre viu que eles sempre destacaram, tá ligado? E se chegava alguma coisa, eles não falavam nada sobre, e a gente, youtuber, tinha que, tinha que, a gente influenciador de futebol, de peça, o que seja, tinha que perceber e passar pra vocês porque eles não falavam que melhorava, tá ligado? E quando melhorava alguma coisa, tá rapaziada? Mas, simplesmente, na última atualização em si, eles simplesmente só lançaram a Season. Só a Season, não lançou nenhuma novidade de jogabilidade, absolutamente nada. Só veio a nova Season, e a gente achou isso estranho. E a gente ficou muito ansioso pra esperar, pra ver qual era o balanço financeiro da Konami. E, magicamente, o jogo estava dando certo. Sim, o jogo estava dando certo, principalmente depois da Copa do Mundo, muitos novos jogadores chegaram ao jogo. Então, isso já justificou completamente o porquê da atualização não ter absolutamente nada de novo, né rapaziada? Então, será que essa atualização que vai sair na próxima quinta-feira da próxima semana, vai ter alguma melhoria? Vamos ver agora, porque a Konami hoje liberou uma nota oficial em que eu vou ler ela junto com vocês, tá rapaziada? E vamos ver se vai ter alguma melhoria, ou se eles especificam o que vai ter de novo, ou se eles só mandam aquele papinho que vocês estão ligados. Ah, vai ter melhorias. Beleza. Eles não falam qual vai ser pra chegar na hora e não ter nada, entendeu? E depois não falarem que prometeu alguma coisa que não chegou. A Konami trabalha dessa forma, infelizmente. Vamos ler essa nota oficial que saiu das informações da atualização 2.4.0, que é a que vai sair no dia 16, tá rapaziada? Como vocês estão vendo aqui, foi liberado pelo Twitter oficial, pela rede social oficial do eFootball, tá rapaziada? Ela está traduzida pela... Ou seja, ela não foi publicada nessa linguagem português BR, mas ela foi traduzida pelo Google. Então, pode ter algumas coisas meio estranhas de se entender, mas vamos tentar entender, né cara? Ó, iremos divulgar a atualização, beleza, dia 16, pra você aproveitar ainda mais a temporada 3, De Volta aos Clubes. Esse é o nome da temporada. Cara, vocês sabem o quão tosco é eles lançarem uma season De Volta aos Clubes, que dá pra entender... Eu falei isso quando saiu a season 3, tá rapaziada? Mas o tão tosco é lançar uma atualização escrita De Volta aos Clubes e não vir os clubes, tá ligado? Eu acho sim que eles colocaram esse nome, porque eles tinham a intenção de colocar os clubes, porque não faz sentido, né cara? Ter esse nome e não ter intenção de colocar os clubes. Mas cara, é muito tosco, mano. Eles colocarem o nome e não trazerem os clubes, mas beleza, vamos continuar. Vamos trazer novas campanhas, eventos. E agora, vamos ver o que... Ó, eventos e campanhas sempre tem, né cara? Que é a mesma coisa que a gente já sabe, mas se vai ter alguma coisa diferente, não. Nenhuma coisa. Eles vão mudar só os times, que você joga a mesma campanha de sempre. E ela também fala bem como novas funcionalidades e outras atualizações. Agora, quanto que eles se referem a outras funcionalidades, que me dá a entender que são, tipo, alguns novos recursos de jogabilidade, não sei. E essas novas outras atualizações. As atualizações, eu faço imaginar que é sim as atualizações das transferências, tá rapaziada? Mas algumas. Porque nesse começo de ano a janela foi muito agitada, né cara? Então eu acho sim que essas atualizações quais eles se referem são sim as atualizações dos times. Agora, ah, Manoel, já vai ter o Patrick no Atlético Mineiro, já vai ter, sei lá quem tal time, o Gerson no Flamengo. Aí eu já não sei especificar pra vocês qual, mas, cara, tínhamos informações de que essa atualização de fevereiro iria trazer atualizações de times, tá? E eles falaram isso na nota oficial, então eu creio que são referentes a essas atualizações, tá cara? E falam que outras funcionalidades, mano, novas funcionalidades, eu acho que é novos recursos pra jogabilidade. Mas é o que eu acho, né cara? Eles não descrevem qual é, tá ligado? Então não tem como falar, né mano? É capaz deles soltarem isso só pra causar um hype, coisa que eu não duvido nada. Também iremos implementar vários aprimoramentos de jogabilidade de acordo com o valorizado feedback que foi necessário para os nossos utilizadores, usuários. Um aprimoramento, vários aprimoramentos de jogabilidade, rapaziada. Vocês estão lendo, né mano? Vocês estão lendo, cara. Vocês estão lendo, mano. Pra depois não falar que eu tô mentindo. Vocês estão lendo no dia 16 e a gente vai ver se isso chegou realmente, né cara? Como eu falei pra vocês, eles não falam qual que vai chegar. Eles não falam qual que vai chegar. Então, cara, é muito difícil da gente, de eu, por exemplo, que estou aqui passando pra vocês essa informação, falar. Ah, vai chegar, vai melhorar a inteligência artificial, tá ligado? Porque eles não descrevem qual que vai chegar. Mas eles estão prometendo. Eles já não prometeram outras milhares de vezes, mano? E falharam? Exatamente. Mas, eles estão prometendo, né rapaziada? É... Esses conteúdos, né cara? Eles estão prometendo esses conteúdos. Essas... Várias. Eles falaram várias. Várias. Sabe o que é várias? Muitas. Novos recursos de jogabilidade fornecer... É... Baseado no que os fãs forneceram. Agora, se vocês estão esperando, tá ligado? Que eu dê algum chute do que deve ser isso, cara. Eu não vou fazer isso, porque eu posso perder meu tempo aqui sugerindo milhares e milhares de melhorias que o canal pode fazer. Chegar no dia e nada acontecer, tá ligado? Pode ser que aconteça isso, né rapaziada? Eu espero... Eu prefiro o que? Passar essa informação pra vocês e esperar pra ver o que vai acontecer. Agora, antes que chegue gente perguntando. Ah, Manoelba. E sobre os times que eles já prometeram que ia chegar em dezembro? E sobre crossplay? E sobre o modo edição? Cara, vou ser sério com vocês, mano. Eu já perdi minhas esperanças, tá rapaziada? Eu já perdi minhas esperanças. A cada atualização que saiu agora, eu não vou mais esperar com que isso aconteça. Porque é um conteúdo que era pra ter saído em dezembro, não saiu. A gente falou, cara, beleza. A economia é comum adiar alguns conteúdos. Mas, cara, já estamos quase em março, né mano? E tipo, vai sair duas, três atualizações posterior àquela que devia ter saído esse conteúdo. E eles ainda não falaram absolutamente nada sobre os times, tá ligado? A última vez que eles falaram sobre os times foi quando eles prometeram de fato, né cara? Posteriormente, meu amigo, eles não falaram mais nada, tá ligado? Então eu mesmo já perdi as esperanças. A cada atualização que for sair, eu não vou mais debater a chegada desses times, tá? Porque eu acho muito difícil da economia fazer questão de colocar mais alguma coisa. Já que o jogo já tá dando dinheiro pra eles, que é o que importa no final das contas, né rapaziada? Infelizmente vai ser assim, enquanto tiver muita gente. Eu não tô levantando um mutirão pra vocês pararem, até porque, cara, isso é no mundo todo, tá mano? Mas enquanto tiver gente gastando dinheiro, jogando o jogo todos os dias, comprando os packs. Cara, o jogo não vai ter mudança, tá rapaziada? Isso é óbvio. Mas, mano, eu posso falar o que for aqui que não vai fazer diferença, tá rapaziada? Não vai fazer diferença. As pessoas podem continuar jogando o jogo, a não ser que as pessoas realmente se enjoem, conforme eu já falei pra vocês. Mas se continuarem gastando muito dinheiro com o jogo e jogando em alta quantidade, cara, o jogo não vai melhorar, tá rapaziada? Basicamente é isso. Ficando por aqui, deixa o seu like aí, que gostou do vídeo aí. Que se inscreve no canal também, quem quiser saber quais essas melhorias que eles estão falando. Porque no dia eu vou trazer um vídeo especificando elas, tá cara? Se realmente alguma acontecer. Então, cara, se inscreve no canal, fechou rapaziada? Eu ficando por aqui, até a próxima. E falou!